O crime foi registrado aqui na rua 21 de abril, no residencial Mário Reiter, na noite deste domingo. Diego Wesley de Arruda, de 34 anos de idade, estava na casa de alguns amigos durante uma confraternização da família. Segundo testemunhas, uma dupla em uma motocicleta teria passado em frente à casa devagar e logo depois o atirador desceu da garupa da moto e passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção de Diego e dos familiares que estavam nessa casa. O Diego foi alvejado fatalmente, não resistiu e acabou indo a óbito, mas ainda foi socorrido por terceiros, pelos familiares. O corpo de bombeiros esteve no local, assim como a polícia militar, mas os familiares não aceitaram que Diego já estaria em óbito e resolveram levar por conta própria o Diego para o Hospital Regional de Sorriso, onde os médicos constataram a sua morte. Além de Diego, um amigo, o proprietário da casa e o seu filho, de apenas 6 anos de idade, também foram baleados. O proprietário da residência levou um tiro na perna, sofreu uma fratura no fêmur e o seu filho, um garotinho de apenas 6 anos de idade, foi baleado de raspão. Os dois foram levados também para o Hospital Regional de Sorriso e passam bem, não correm risco de morte. O bombeiro já estava junto com a gente, ele atestou que uma das vítimas estaria em óbito, porém, na insistência da família, a esposa da vítima, resolveram socorrê-lo, colocando ele num veículo particular e trazendo-o para o hospital. Chegando aqui, foi constatado que ele já estava em óbito. As outras duas vítimas são, se eu não me engano, pai e filho, uma criança de 6 anos, só que eles foram atingidos mais superficial. A criança foi no braço e pegou, acho que estilhaço na orelha dele, mas nada de grave. E o proprietário da casa, ele foi atingido na perna e parece que foi fraturado o fêmur. Segundo a polícia, Diego, que acabou sendo morto, era provavelmente o alvo desses atiradores, já que ele foi baleado mais de uma vez. Ele possuía passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Bom, agora a Polícia Judiciária Civil passa a investigar o homicídio de Diego e essas duas tentativas de homicídio contra o dono da casa e o seu filho, de apenas 6 anos de idade. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.